Fala família comedores de jaca de plantão, olha onde eu estou, vim buscar a Chiquinha aqui na minha segunda casa também New Bahia Harley Davidson, Harley Davidson, ah Harley Davidson Vim aqui hoje buscar a Chiquinha, mas antes de entrar, vamos mostrar aqui, deixa eu mostrar Que aqui tem uma galera, show de bola E eu não quero ficar mostrando pra vocês como se fosse aqueles comerciais cheirosinhos Cheio de frescurada, que bota musiquinha e balançando a câmera Musiquinhas e musiquinhas, não quero mostrar isso não, eu quero mostrar como é que é de verdade Olha aqui ó, a Chiquinha tá aqui, se identifique meu irmão Fala galerinha, se identifique Giovanni, você atende, você faz toda essa parada Faz atendimento e tá ajustando aqui minha moto Fala aí, gostou da configuração? Um pouquinho de cada coisa, deixando o cara ver mais bonita Cara, gostou mesmo da configuração? Gostou, estou Ponteira custa, o que foi que você me falou? Que agora é outra moto, né? Zero quilômetros, né? Outra moto, o melhor som de ponteira é da Sport E o que você tá fazendo aqui, só pra galera entender? Mandando uma regulada pros comandos ficarem do modo correto Por causa da posição do guidão Eu pedi pra voltar a posição que tava antes quando vocês me entregaram Não é isso? E aí eu realmente galera, eu tive que voltar Porque eles, você vê, quando a galera conhece e já sugere Você tem que ouvir a voz da experiência Os caras quando me entregaram a moto, ela tava com o guidão alto E eu falei, não, baixa um pouquinho Então eu achei muito lazy O que que é lazy? É quando você fica com as costas muito curvadas Você fica mais largadão na moto E isso não é legal porque acaba dando dor na lombar Então eu achei legal subir mais o guidão Ou seja, fica um mini ape, né? De verdade mesmo Ele quase um... é um mini seca, né? De 10 polegadas E aí pedi pra galera pra voltar Bom, que moto é essa aqui? Essa daí é a Street Glide Street Glide E essa aqui vai ser a minha próxima moto Já falei pros meninos lá E olha aqui a plantação da New Bahia Harley Davidson Uma plantação de moto Vamos pra lá, vamos pra lá Deixa eu mostrar aqui Aqui a parte de assistência Pós-venda E como eu tô falando pra vocês Aqui eu tô mostrando Sem... Sem muita perfumaria Sem nada Aqui eu tô em casa E eu quero mostrar pra vocês Essa família que é a minha Que é a da New Bahia Harley Davidson Vou mostrar o Vini pra vocês Vini é o gerente da loja Incrível Só vou dar um oi pra não atrapalhar o pessoal Estão trabalhando Deixa eu mostrar o Raimundo também Raimundo tava Dodói E aí, Raimundo? E aí, velho? Tava Dodói, não foi, velho? Tava um pouco Tá bem agora? Tamo voltando Tamo de volta Você sabe que o pessoal do meu canal Tem um monte de fã, né? Você já tá cheio de fã É, é, é Não, é, velho A galera curte mais É Identifique-se Fala, rapaziada Sou o Jean Beleza? E aí, você vai mostrar as motocas E as promoções? Vamos lá Pessoal, antes de eu mostrar a moto Deixa eu mostrar esse cara aqui Que eu tenho que mostrar sempre Senhor E aí, meu irmão? Como vai o senhor? Tudo ótimo Fale com os meus inscritos Que a galera gosta muito de você Tudo bem? Esse cara aqui Vamos comprar moto Identifique-se Vamos comprar Eu sou o Vinicius Aires É o cara que faz a loucura acontecer aqui É Que deixa eu fazer bagunça aqui Malu Malu Você tá pra jogo mesmo Pra vender motocicleta, né? Quando fala em vender moto Você tá pra jogo, né? Estamos Eu, Raimundão O Jean Toda equipe aí É o seguinte Se o cara tem Uma asa de frango E ele quer trazer aqui pra você Fazer negócio Ele quer pegar uma Harley Davidson E ele quer deixar a asa de frango Uma asa de frango boa, né? Uma CB500X Tem que temperadinha aquela lá Isso É Ou você pega se ele tiver um picolé de chuchu Se ele quiser Com fome eu pago 10 contos Se eu tiver sem fome São dois Mas se ele quiser deixar aqui Como parte de pagamento De uma Harley Davidson Com certeza Tem jogo? Na hora É óbvio Tem jogo mesmo? Claro Asa de anel quebrada E se ele vier com a Royal Infield aqui? Aí a gente compra também Compra também? Compra Rapaz, rapaz Eu sou provocador Triumph Triumph também? Rapaz, e olha que Triumph agora chegou em Salvador Agora a briga vai ser de facão Vai ser de facão, viu? Triumph, BMW Honda, a gente compra bastante aqui também, né? De Amarra Não, agora falando sério Esse diferencial de vocês é muito massa É A galera traz aqui qualquer tipo de motocicleta Vocês vão avaliar e é uma possibilidade de troca Com certeza Vamos ali dentro Vocês veem o nosso estoque Vocês darem uma olhada Vamos lá Sem corte Vamos O Jean tá ativando ali Vamos Vamos aqui Por isso que eu gosto daqui Aqui não tem muita frescura não A gente vai Jean, segura aí que eu vou ali É isso, essa é a minha próxima O que eu gosto daqui é exatamente isso Não tem muita frescura A gente vai mostrar a Vera E eu quero mostrar pra vocês exatamente isso A viabilidade de você trazer sua moto usada Seja de qual marca for Claro que tem uma avaliação, tá pessoal? Não adianta também trazer qualquer coisa Achando que vai pagar FIF Que eu já vou cortar logo esse barato Fala aí, Vavini Vamos lá Lutin Police 2013 Essa daqui de Salvador Eu conheço a moto É, entrou numa troca pra gente Ó Conheço a moto, hein Agora sem encerrar É agora essa semana Entrou Olha essa aqui É o MT-07 MT-07 A galera que tá querendo sair Da street Da naked E pegar uma Harley Foi na troca por 1x0 Foi Bem valdinha a moto E aí como é que é? Quem quiser comprar Vocês não vendem pra Vocês não revendem A gente não trabalha Não trabalha com revenda Então aqui Só com a moto 0x9 Vocês pegam essa moto E vocês vão dar outra Outra circunstância pra ela Isso aí Tudo isso aqui é moto Que foi de negócio? Algumas sim Alguns sinistros, né Que a gente também Faz assistência técnica É moto da Comissão Rodoviária Federal Show Caraca, galera É visão É bem legal É uma Road King, é? É uma Road King Caraca É incrível essa moto E vocês veem que é rodada Bastante, né? É bem utilizada mesmo Qual o tipo de manutenção, Vini? Qual o tipo de manutenção Que vocês dão nessa moto? Toda essa aqui Toda? Toda? Mas o que que dá mais problema? Porque é uma moto bem usada Vou te falar O que que dá mais problema Uma moto dessa? Rapaz, bateria Quando você usa assim Troca de pastilha Normal, né? Manutenção normal Mas problema assim De falar Teve que trocar o conjunto De embreagem Nunca é difícil Isso aqui, Raul, é bem difícil Ter problemas Principalmente esportes, né? Muito Esportes, por exemplo Se... O que que acontece? Bateria, como eu disse Geralmente quando fica sem rodar Muito tempo E também Às vezes Quando o cara também Não usa muito a moto Dá problema no 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 alternador Sim Sim Mas assim Problemas Problemas sérias Essa é uma observação Que tem que ser feita Você vai comprar Harley Davidson É pra usar, cara Não é pra deixar na garagem, não Tem que usar A moto é pra usar Às vezes dá até dó As bichinhas chegam aqui Ficam Pouco rodada Né? E essa aqui Que moto é essa aqui? Essa é uma Ultra 2014 Uma mídia antiga ainda Se você quiser mostrar aqui Essa foi a primeira moto Do projeto Rushmore Que eles chamavam Sim Foi em 2014 Quando eles tiraram Vieram com mídia mesmo Parecida com De carro, né? Sim Na época com GPS integrado 2013, né? 2014 Tá Foi em 2014 E aí Essa mídia foi até 2019 Já em 2019 Veio essa aqui, ó Ah, essa é feia demais, cara Eu não gosto dessa moto, não E esse capacete horroroso De quem é essa moto, bicho? É aqui a moto Essa mídia aqui, ó Pra mostrar pro pessoal Que aí já não tem mais Esses dois botões E essa foi desenvolvida Pela Apple Sim Tem um esquema bem legal Aqui É por carplay, né? É, bem legal Galera, essa aqui A moto é dele Aqui é a moto dele É, bem legal É, bem legal esse sistema Vou mostrar aqui Pra vocês É porque Às vezes você tá andando de moto E chega mensagem de WhatsApp E essas coisas E tudo aparece no painel? Aparece E melhor Ela lê pra você Sem você ter que parar De andar de moto Entendeu? Isso é bem legal Vou pegar Ó, já espelhou aqui Galvani, faz por favor pra mim Manda uma mensagem aí qualquer Pra mim Se serve alguma coisa aí Sei lá Já espelhou aqui Aí aqui é legal Vem pra cá Você plugou o cabo Automaticamente Ela vai Aí aqui você tem os aplicativos, né? Que tem no seu celular Não sei Os melhores pra mim São o Waze E o WhatsApp Deixa eu ver Só pra você baixar um pouquinho Vai me dar strike Columbre? Aí, é, pronto Baixou Só pra me dar strike aqui no vídeo Vá, fala Tá vendo? Os melhores aplicativos aqui São o Waze E o WhatsApp Por quê? Porque o GPS da moto Apesar de ser um GPS integrado Ele não faz a leitura de tráfego, né? Sim E o Waze faz Então isso é muito bom Quando a gente E ele já pega a conexão 4G do teu celular Sim Tá usando o meu celular Sim E o recurso que eu acho mais interessante Nessa moto É justamente Essa A questão Você tá viajando Aí seu celular tá vibrando no bolso Incomoda muito Você fica viajando preocupado Sim Você não sabe se alguém morreu Se alguém querendo Fechar algum negócio com você Aí agora você Você tem aqui Por exemplo Quando chega a mensagem Aparece aqui pra você Ó Ó Não funciona Você quer ouvir as mensagens Não lidas Ou criar uma nova mensagem Geovane NBHD Sim Você fala Você fala Você fala O computador escreve Envia mensagem Isso tudo você pilotando Você pilotando você pode Você pilotando Andando de moto Sem ter que encostar em nada Legal Legal E essa você roda Todo dia Você vem pra cá com essa moto 6666 6666 Número 6666 Aí alguém mandou Uma outra mensagem E eu realmente Eu fiquei apaixonado Por essa aqui Viu Vini Ah Vou marcar contigo Vou marcar contigo Eu quero mesmo Eu gostei muito Desse modelo aqui Ela tem um K de clássico Com o Atualizado Agora esse painel É lindo demais É o clássico É bem legal Muito lindo Bom Vini Vou correr aqui Que agora eu vou falar Com o Giovanni Tamo junto Tô bonita Ficou Ficou linda né E obrigado a vocês Pelo carinho Obrigado mesmo Sempre Sempre vocês Me dando esse apoio Deixando eu fazer As minhas bagunças aqui E Sempre Me dando Esse apoio Vocês não me limitam em nada Então eu fico muito feliz De poder vir pra cá Fazer os vídeos Vocês sempre me oferecendo As motos mais Mais top mesmo E Às vezes eu não pego Porque eu tô sem tempo Mas Vini Muito obrigado Valeu mesmo Obrigado Deixa eu mostrar agora Um abraço aí pra galera Valeu Agora eu quero mostrar As promoções Valeu Quero mostrar as promoções Que baixou o preço Jean Vini me mostrou Lá A dele É a mesma coisa né Mudou O que que mudou Essa aqui é o modelo 2020 O modelo 2020 Vem com controle de tração E auxiliar de rampa E tem uma função a mais Também no painel Deixa eu te mostrar aqui Pra que Eu queria que depois Você explicasse Pra que que serve Esse auxílio de rampa Beleza É como se fosse Um freio de mão Das motos Certo Por exemplo Você tá numa ladeira Você pressiona o freio dianteiro Deixa eu mostrar aqui Você pressiona com um pouco De força A moto vai vibrar Vai acender uma luz Vai acender uma luz aqui Sinalizando Que o freio de moto Tá ativo Então a moto Ela não desce na ladeira Você pode soltar o freio Que ela vai manter Igualmente tem nos carros Mais novos Sim Vai Então aqui ó Ela tem essa função a mais Em relação ao modelo 2020 Que não tinha Ela detecta o nível De pressão dos pneus Certo Tempo real né Tempo real Aqui ó Você consegue ver Se a calibragem dos pneus Está correta Aqui tá em KPA Mas tem como você botar em libras Certo É só converter É bem fácil É bem bacana E o controle de tração né E tem o controle de tração Você consegue ativar aqui O modo de chuva Nesse botãozinho Certo Você ativa o modo Pista chuvosa Acende aqui uma luzinha azul Certo No caso tenha um sol no bacana Sem chover Dia de sol Você desativa Agora vamos lá Preço Preço Essa máquina Ela tá saindo a partir De 98.900 Certo Ela deu uma baixada Em relação ao modelo anterior Uns 2 mil reais Não foi? Exatamente E é uma moto Que tá bem acessível A gente tem planos De financiamento Muito bacana Certo E até com zero De entrada E isso consegue Eu queria que você falasse Disso também As taxas também Vocês estão com as taxas Bem legais né Exatamente As taxas da Alas Dei Na Bahia São imbatíveis No Brasil É o mercado De moto Isso é bem competitivo Mas em relação a taxa de financiamento A gente dá show Aqui na Bahia A gente tá falando de Bahia A gente fala de Brasil De Brasil E aí O cabra Não é daqui da Bahia Se ele quiser comprar Essa moto aqui Ele tá vendo Que tem algum tipo De vantagem Vocês arrumam A forma de mandar Ela vai toda embalada Galera eu sei disso Porque A moto vai Completamente embalada Não é isso? Completamente embalada A gente tem Dois tipos de serviços Que é o nosso transporte Que a gente envia Pra regiões próximas Paracaju Juazeiro Pernambuco A gente envia Com o nosso próprio Carreto E caso seja Um local mais distante A gente envia Via transportadora mesmo Sim É um transporte mais seguro Vai dentro De um container A moto E vai toda embalada Isso é importante Então quem se preocupa Ah vai arranhar a moto Não galera Ela vai completamente Embalada mesmo Ela vai toda embalada E com seguro Com seguro né Com seguro Então você quer comprar Uma moto dessa Você que é fora do estado É meu inscrito Ó tá aqui Os contatos Entre em contato Só faz o orçamento Que você vai ver Que vai ter algum tipo De benefício Vai valer a pena Vamos nessa Vamos nessa Me mostra aí Mostra o que você quiser Depois a gente vai chegar Na linha esportes Tem essa aqui Que é a Road Glide Special Essa aqui também Já é modelo 2020 Certo Uma moto bem bacana Elas tem o mesmo chassi O mesmo motor Tem a mesma configuração 114 né 114 cilindradas Polegadas Cúbicas Sim Certo É uma moto muito bacana Ela tem a frente diferente Que é Essa cabeça de tubarão Que a gente chama Aqui é em LED né Exatamente E lá é LED também Lá não é LED Essa é a diferença né Exatamente Aqui já é full LED Full LED não Que aqui os piscas Os piscas são em LED Não né Então aqui O farol em LED Lá não é LED Lá não é LED Mas tem a opção de botar É essa a diferença Mais no visual Ou tem mais alguma outra diferença Ela tem também A diferença na ciclística Pois a carenagem Dianteira dessa aqui É fixa Ela não é móvel Quando você Movimento Ah entendi Certo Entendi Caramba Mas é É impressão minha Ou isso aqui é maior A parte do Essa parte do Multimídia é maior A multimídia é o mesmo tamanho Caramba E tem a impressão Pura mesmo A disposição também Dos controles É diferente Aqui Do painel Aqui Muda algumas coisas É O painel também é todo Toxpult Tem as mesmas funções Sim Certo A diferença mesmo É essa dianteira dela Que muda A ciclística dessa moto É um pouco mais leve Mas fica a critério De cada um Sim Certo Essa moto Ela tá saindo A partir de R$100.900 A diferença mesmo Do preço Ela sobe R$2.000 É justamente Em relação A iluminação Quem LED Cara Sou muito mais essa Inclusive Essa vai ser A minha próxima Galera Desisti da Lowrider Desisti mesmo Desisti Sério Vamos lá Essa aqui é a mesma Não Qual a diferença Essa aqui é a Road Glide Limit Ela é um pouquinho Mais completa Ela é mais voltada Para viagens Ah é Ela tem esse tour pack Atrás Onde é mais confortável Que a poltrona em casa E ainda tem som Para o garupa Tem som Para o garupa O garupa Contém os comandos Para mudar a faixa Aumentar volume Para o garupa Só falta mesmo Um cinto E um babacu É verdade Para poder dormir Exatamente É verdade Se você acompanhar Um passeio do road Você vai ver que O garupa Vai baixando assim A cabeça Já veio babinhas correndo Agora essa aqui A minha Ex-favorita Que não é mais Já foi Essa é a Lohaider S Lançamento 2020 Essa moto foi lançada No Brasil Certo Uma super máquina É incrível Hoje é a melhor relação Peso-potência Da Harley Davidson Que é um absurdo É um motor 114 né Exatamente Quase 2.0 Uma zurra dessa A moto é leve A moto é leve Pessoal Muito leve 293 quilos 250 quilos Se não me engano É isso 248 quilos Pronto E essa 293 quilos A outra tem Um motor de 1200 Cara Essa aqui é quase 2.0 Exatamente É um absurdo Um torque de 16 quilos e meio Então vamos falar de torque Ela tem mais 9 quilos a mais de torque Que é a 1200 É E é uma ciclística Muito boa Muito gostosa Ela vem com Ela O que que ela vem De pacote eletrônico Ela vem com Um painel bem compacto Mas tem tudo Que você precisa Aqui O marcador de RPM Dela É analógico Certo Ela vem com um painel Bem simples E bem bacana Ela é bem minimalista Nesse botãozinho aqui Você muda as configurações Do computador de bordo dela Vou mudar aqui Pra vocês darem um olhar Aqui tá marcando o range Que é a autonomia da moto Ela faz 70 km De combustível Que tem no tanque Certo Tem as luzes auxiliares Tem marcador de combustível Tem o marcador De combustível digital Sim Tem o marcador de marcha também A marcha aparece Quando a moto tá em movimento Certo Nesse cantinho superior aqui Aqui você consegue Que a minha também tem Tá pessoal A minha tem Marcador de marcha Tem também o RPM Mas tudo num painel menor Exatamente Tem a hora Certo Tem a quilometragem da moto Essa tá com essa quilometragem Porque é a nossa moto do teste Sim É que eu vou rodar em breve É isso aí Muito bom Qual o preço dela? Ela tá saindo a partir de 74.800 Já é uma boa opção Pra quem quer fazer um upgrade aí Sair de uma Sportster Ou sair de uma Fatboy Sim Uma Fat Bob Já dá um upgrade aí E aqui vai pro trânsito De boa Tranquilo Essa moto chega a assustar Quando você pega ela E de fato Dá uma volta Teve redução de preço pra ela? Na verdade não Porque é o preço do lançamento Não tinha essa moto Anterior a esse ano Sim Então o preço dela De fato É inicial a esse E a Fatboy ali teve? Aquela ali é especial né? É edição especial? Aquela é a Fatboy 114 Ah é Já é uma versão mais premium E ali tá em 2012 É mais premium ainda É porque tem a 107 Não é isso? Tem a 107 Que é o nosso motor de entrada Teve alguma redução de preço Pra a 107? Não, não As softwares na verdade Sofreram um ajuste Elas estão até um pouquinho mais caras Em relação ao modelo 2019 Tá Entendi Vamos falar então aqui Dessa Que muita gente no canal Tá interessada A linha 883 E a linha 1200 Né? Sportster Sim, sim Aqui teve um desconto legal Absurdo Uma redução incrível Em relação ao ano de 2019 E aí me fala E ainda tem algumas coisas De entrada Zero de entrada Tem umas loucuras aqui Que vocês inventaram Mas fala aí desse troço Vamos nessa A Aero 1200 Ela saiu de 47.500 Hoje ela tá saindo Por incríveis 43.900 Tá mais barato do que Não Eu peguei por 44 Alguma coisinha É Um pouquinho mais barato Do que eu comprei Exatamente Sofreu uma redução drástica Certo? E na época que eu comprei Tava 47 Exatamente A gente chegou Num desconto bacana Pra você Tem uma moto Que tá Extremamente bacana Já é o modelo 2020 É igualzinha a minha Igualzinha Galera Mas eu acredito Que a sua é 1920 Essa é 1920 É A minha é 1920 E aí o guidão De 10 polegadas Um Mini Ape Então Mini Ape Carenagem Fixa na frente É Rodas de liga leve Motor Evolution Tá em linha Mais de 20 anos Mais de 20 anos Bem mais É desde 86 Esse motor E aí é o seguinte Pessoal Você já conhece Você sabe que eu boto Essa moto em tudo quanto é canto Faço vídeo No meio do engarrafamento Essa moto aqui É um custo-benefício Muito bom Pra você que quer Continuar de Harley E quer rodar no trânsito Sem medo Pode ir sem medo Tá Excelente Agora Essa moto Ela tem Uma Relação peso-potência Absurda Porque São 9 Quilos E meio De torque É um absurdo Pra uma moto De 248 quilos É muita loucura Você tem alguma 883 aqui? Temos sim Eu amo 883 cara Eu não Eu não Peguei Porque realmente Eu queria Eu queria Essa com Mini Ape Eu queria Um motor 1200 Mas A 883 É uma queridinha Cara Sou apaixonado E ainda mais Essa cor Essa aqui Já é o modelo 2020 Certo É a nossa moto De teste Também Quem quiser Eu quero rodar É isso O que é necessário Pra pessoa vir pra cá E fazer o teste Ride O que precisa Vem aqui Agenda com os Construtores de venda Tem também Como agendar Através do site Necessário É estar de sapato Fechado Calçadinhos E ter habilitação Tipo A Claro que vai assinar A documentação Tá pessoal Assinamos o termo A moto tem seguro Certo A gente assina a documentação Aqui e vamos na rua E é legal isso Cara Vocês dão a possibilidade Da pessoa Conhecer a moto Antes de fazer a compra Exatamente Isso é bem interessante A ciclística dela Só pra dizer pra vocês Ah mas não tem A 1200 Pra poder fazer O teste É o seguinte A ciclística é a mesma É a mesma Explica aí pra galera A ciclística é a mesma O quadro de chassi é a mesma A suspensão é a mesma Até a parte A parte inferior do motor é a mesma O que muda mesmo É o cabeçote Isso Que ela A 1200 é um pouco maior E tem mais força Mas a estrutura da moto é a mesma Ela é um pouquinho mais leve Ela é um quilo mais leve Que a 1200 A 1200 tem 248 quilos Essa aqui Tem 247 quilos Então a ciclística galera Só muda também Por causa do guidão O guidão mini-epe Da Aero 1200 Dá uma ciclística É como se fosse Uma direção hidráulica Das boas Isso O guidão mais alto Dá essa sensação Há quem gosta Há quem não gosta Então tem essas duas versões Aí Só se deliciar E escolher Qual o preço E aí Vamos lá Essa é a mais barata De todas Exatamente E que teve um descontar Exatamente E a nossa moto de entrada É uma moto que está bem competitiva No mercado Certo Ela teve uma redução absurda De preço Praticamente 3 mil reais de desconto Então ela é de 44.500 Ela está saindo hoje Por 39.900 E aí vocês aceitam Também motos usadas A gente aceita Motos semimotas Tem também Vocês aceitam também Sem entrada Claro que vai ter que fazer Um financiamento E tudo mais Sim A gente serve de entrada Através do financiamento A gente trabalha com o Banco Bradesco E aí como é que está Os juros do Bradesco Vocês conseguem Os juros loucos Sim, exatamente Com 30% de entrada Com 30% de entrada A gente consegue Com 10 mil reais de entrada A gente consegue aqui Uma taxa de juros De 0.91 0.91 Galera Para pegar uma moto 0 km Vocês dão 10 mil de entrada Vale a pena Vale a pena Você acessar A Harley E aí Você que está afim De entrar na Harley Aí é a opinião minha Você quer começar Com uma moto maior Pô beleza Você tem bala na agulha Show Tem aqui A gente vai mostrar A Fat Bob Tem a própria Fat Boy Também Mas na minha opinião Minha opinião Se você quiser entrar Você está com Até com a grana De uma moto Que você vendeu Poxa Entra aqui Pode comprar Você me vê rodando Todo dia com uma Sportster E eu curto pra caramba Agora claro Você querer começar Com uma Fat Bob Você tem Volta aqui Essa aqui Caraca Meu irmão É uma monstra Vou tirar essa capa Aqui Olha aqui 114 Motor mais forte Da categoria Softail Certo Cara Eu discordo em parte Com você Eu sei Eu falei Eu já sabia Que você discordava Mas Conteste Eu acho bom Essa moto aqui Filma ali atrás dela Está emplacada Certo Essa moto aqui Está vendida E o dono dela Nunca andou de moto É a primeira moto dele Sim Certo A gente bateu um papo É um cliente meu A gente bateu um papo Ele pediu pra andar Na moto Ele tem habilitação Certo E a gente ficou batendo um papo Ele também te interessa Em começar Está com a 1200 Está vendida Essa aqui Vendida E a gente chegou No bom senso E encontrou a Fat Boba Se empadrou Perfeitamente Com o perfil dele Por que eu falo isso É uma moto É uma moto que suporta Muito bem Baixas rotações Sem dar coice Exatamente Então pro cara Que está começando Se torna até mais fácil Do que a 1200 Então é muito questão De gosto De perfil De piloto Para a quantidade de cada um Certo Cara É um moto extremamente bacana Motor de 1868 cilindros Esse 114 eu já rodei nele E é incrível É um motor liso Ele não dá Ele não dá tranco Ele não dá coice Ele é um motor que roda liso Em alta Em baixa É realmente muito A diferença Dessa Fat Bob Para a antiga É colossal É absurda Porque a antiga Ela vibra igual A Sportster E aqui não vibra Não vibra E esse É modelo 2020 E esse guidão aqui Fat É fat né Um guidão Que chama fat Fat bar É louco galera E uma moto dessa aqui Também dá para rodar no trânsito Essa aqui eu sei Porque eu fiquei uma semana Com uma Fat Bob E rodei no trânsito E é É massa É tranquilo É Uma moto que é bem aliada Você tem um maneiro Uma coisa Você tem uma sugestão Muito boa Com comando avançado Eu particularmente Ela já tem o comando avançado Eu particularmente Eu não faria Nada nessa moto Nada Talvez botar um Sissibar Acabou velho Não faria nada Ah sim Customer Claro Customer Mas assim Eu não faria mais nada Porque ela é tão linda E aí Eu vou dar uma opinião Realmente Verdadeira Aqui Claro que eu dou Uma opinião verdadeira Mas assim Eu quero enfatizar Foi isso que eu quis dizer Depois de uma Sportster Eu recomendo essa aqui Essa realmente é uma moto Ela é uma ignorância Em relação ao motor Porque o motor realmente É muita coisa Mas é uma moto Que dá pra rodar no trânsito É uma moto legal Eu sei Porque eu realmente Já fiquei um tempo Com essa moto E também É uma moto É candidata Se a grana Se a grana tiver apertada Pra pegar Me ajuda aí A Street Glide Essa seria Eu não iria nem A gente vai lhe cobrar isso Não pode cobrar Daqui a dois anos Eu vou pegar Todo mês a gente vai te ligar Pode ter certeza Eu vou estar aqui sempre E eu vou pegar mesmo Agora Se a grana tiver apertada Eu não vou nem Pra uma Fatboy Eu quero ir pra uma Fatboy Que seria a moto Que eu iria mesmo E as duas estão lá no topo São as motos que iam Mais vendidas né Exatamente Ela tá saindo Nessa versão 114 Tá a partir de 74.800 Certo? Você tem a versão 107 também Exatamente A versão 107 Ela tá saindo Por 67.900 Tem algum plano aí De entrada Que fica legal As prestações Ficam legais? Sim, sim Com 20.000 de entrada Nessa moto 114 Ficam aí Prestações de aproximadamente 48 vezes 1.500 Certo? É, cara E aí a gente tá falando Pra quem tem bala na agulha Tá? Quem não tem bala na agulha Vai ficar Ah, porque tá muito caro Pô, bicho Vamos pensar Que é pra quem tem bala na agulha Tá? E quem tem bala na agulha E sendo completamente Objetivo Não é caro Cara, não precisa também Pra quem tem bala na agulha Não precisa também Ter tanto dinheiro assim não Claro A gente tem que ser pé no chão Mas tem aquele velho ditado Um homem Que não faz dívida Não conquista nada Eu penso assim Então, meu irmão Eu penso assim Eu penso assim Eu penso assim Tem que ter esse pensamento Tem que ter dívida mesmo Tem que ter Tem que ter dívida E arcar com os compromissos Claro E pra você poder sonhar E alcançar Exato Porque hoje ficou difícil É difícil, mas Tá mais acessível E aí a gente tem preço A gente consegue chegar lá Meu velho E aí a galera querendo vir pra cá Falar com você Vem aqui Procuro eu Raibundo O Vinícius Tem negócio Tem jogo Tem negócio Tem jogo E a gente faz O negócio acontecer Tô prestando ele de dinheiro É só ter coragem Diz que é inscrito Tio Chico E aperta aqui a galera Valeu Obrigado Valeu galera Agora deixa eu mostrar pra você A Chiquinha Valeu Deixa eu mostrar agora a Chiquinha Essa moto aqui É linda mesmo Beijão Valeu Bom Vamos pra lá E aí vocês entregam Ela lavada Lavadinha E ainda fizeram a regulagem De acordo com o meu biotipo Galera Tô super satisfeito Obrigado Viu Giovanni Valeu mesmo Galera Pessoal da New Bahia Harley Davidson Super satisfeito Obrigado Viu E agora fala Agora fala Não tá mais capado Valeu pessoal Obrigado Valeu Beijão pra todo mundo Tchiquinha não tá mais capado Olha lá